Apresentamos o copo térmico com canudo e tampa de 591 ml, ideal para quem busca praticidade e estilo no dia a dia. Seja para café quente pela manhã, um smoothie gelado pós-treino ou aquela bebida refrescante em viagens, esse copo é a escolha certa. Com isolamento térmico que mantém a bebida quente ou gelada por até 6 horas, ele é perfeito para quem tem uma rotina agitada. Feito em aço inoxidável, sem BPA e à prova de vazamentos, esse copo também é uma excelente opção para presentes. As opções de cores são rosa, branca e preto. Aproveite essa oportunidade de adquirir um produto original, multifuncional e resistente. Compre agora pelo nosso link exclusivo no canal. Divulgue para com seus amigos e amigas e siga nosso canal para receber mais novidades. Boa compra! Boa compra!